Vivendo sem ter ninguém Entrei num certo bar, pedi algo pra beber Nesse instante entrou alguém, carente como eu também Trazendo no rosto a marca do sofrer Abracei aquela mulher e a convidei para a minha mesa Contei todo o meu passado, também o motivo da minha tristeza Ela se emocionou e disse amor me leve daqui Beijou-me demoradamente, fiquei feliz e contente O que eu procurava encontrei ali Voltei trazendo comigo uma linda flor Deixando a tristeza, esquecendo a dor Achei para sempre o meu grande amor Achei para sempre